Música Muito bom dia a você que acompanha a Rádio Estúdio e também a Estúdio TV Falamos direto do bairro Femaçã, da sede do CTG Rincão da Roça Reúna Onde hoje acontece a quarta feijoada solidária em prol da Liga de Combate ao Câncer Também pastoral da criança, tem o pagode da fé por aqui, muitas atrações Eu vou conversar com o Marcelino, Marcelino Costella que é o presidente do Lions Que está à frente deste evento que ocorre nesta manhã de sábado aqui em Veranópolis Marcelino, bom dia, conta pra gente o que consiste Estamos na quarta edição do evento aqui em Veranópolis, que já é um sucesso, né? Bom dia Bom dia ouvinte da Estúdio, Luiz Henrique De fato, o evento é o quarto que nós estamos realizando É um gesto concreto e solidário Ele visa angariar recursos para destinar a entidades beneficentes Nós temos para este ano o objetivo de destinar os recursos para a Liga de Combate ao Câncer Nós temos também a outra entidade que é a Pastoral Onde faremos no final do evento a destinação integral do lucro dos recursos arrecadados Nós também temos a obrigação, nós somos treinados como clube do Lions a prestar serviços comunitários Nós somos prestadores de serviços Nós temos que fazer o gesto solidário, esse é o nosso objetivo Marcelino, o evento está na quarta edição, né? Sempre foi promovido pelo Lions e tem uma equipe muito grande que trabalha contigo aqui Para que isso aconteça, né? A equipe se propôs, desde o ano passado, desde o condimento, fazer todo o evento integral Independente de um cozinheiro específico que nós teríamos que buscar, né? Essa é a proposta Nós sempre contamos com parceiros Dessa vez também está sendo de novo o CTG Estamos cedendo todo o espaço, toda a estrutura física Nós temos aqui uma estrutura necessária, está lotado Nosso objetivo de 225 ingressos foi atingido Então nós estamos com o espaço físico completamente satisfeito em relação ao atendimento de ingressos Como é que foram comercializados os ingressos? O próprio Lions buscou as pessoas para a venda de ingressos? O próprio Lions faz a venda, os parceiros que são beneficiados ajudam nessa venda também Terão também nesse evento os Lions da Regional B2 Cotiporã, Fagundes, que agora tem um núcleo Fagundes também agora está sendo nosso afiliado Tem um núcleo já Fagundes, do Lions, Cotiporã e Nova Prata e Nova Bassano Estarão presentes nesse evento hoje, nossos parceiros Marcelino, qual é o cardápio que o pessoal vai poder degustar hoje por aqui? O cardápio parece simples, mas é muito elaborado Uma feijoada muito preparada desde quinta que nós estamos trabalhando em série Cada um tem uma tarefa específica E o capitão da cozinha é o BAPE, o capitão é o BAPE, nosso companheiro Está sendo trabalhado nesse sentido de orientar os demais Todos têm suas habilidades, cada um faz a parte que lhe cabe Os mantimentos são 100% doados, esse é o propósito O propósito é que a comunidade se envolva Aquele que pode doar, aquele que pode vir almoçar E aquele que vai ser o beneficiado É uma cadeia sucessiva de beneficiados Todos têm condições de ajudar um pouco Todos podem ajudar um pouco Ou seja, todo o lucro hoje, Marcelino, vai ser destinado às entidades? Duas entidades específicas Nós temos outras atividades que agariam recursos na cidade Esse ano nós pretendemos com a feira, Luiz Henrique Da Pichincha, que são duas, uma em maio e outra em dezembro Destinar os recursos para o hospital Nós queremos dar mais ênfase à destinação do hospital Que está em ampliação A gente sempre faz isso todo ano O clube sempre proporciona essas arrecadações também para o hospital Nós temos também, dentro dessas doações A APAI, São Camilo, a Liga e a Pastoral Mas o hospital são os cinco Que nós financeiramente ajudamos Parabéns, Marcelino, pelo evento Hoje, parabéns por estar à frente do Lions Sucesso já garantido Afinal, todos os ingressos estão vendidos, né? Olha, é um trabalho comunitário A estúdio faz a sua parte da divulgação Ela está fazendo um gesto voluntário A informação é importante Porque nosso trabalho Nós arrecadamos e destinamos Nós temos um trabalho gratuito Nós pagamos para trabalhar Então, vocês também, como divulgadores São muito importantes nessa rede Imagine que não houvesse a sua divulgação Nós faríamos um trabalho escondido É importante que as pessoas saibam o que nós fizemos Nós e outras entidades do município A divulgação é essencial, Luiz Henrique Obrigado, Marcelino Sucesso Sucesso para todos nós e bom dia Falamos, então, direto Da Femação Aonde acontece hoje este evento A quarta edição do evento Da Feijoada Solidária Aqui do Lions Didi Luzato Falando para a Rádio Estúdio E também a Estúdio TV Luz Estúdio Saúde A A E An A Oftal Am Am Te Ve Ma Dis ique Nam them 느�h